E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer aquele santinho pra políticos, aqueles que a gente recebe nas eleições. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Eu vou aqui no meu quadrado criar um novo documento e nesse novo documento, aqui eu vou colocar, tá? Milímetros, eu vou clicar e escolher centímetros. E centímetros aqui em largura eu vou colocar 10. E aqui a altura eu vou colocar 14. Vou deixar cores RGB mesmo, resolução 300, vou dar um OK. Ele vai criar essa forma aqui pra gente. Então agora você vai pegar aqui na ferramenta retângulo e dar dois cliques rápido nela. Ela vai criar um retângulo aqui no tamanho do nosso documento. Pegando a ferramenta seleção, vamos fazer o seguinte. Com ela selecionada, vamos apertar a tecla F11. Ele vai criar aqui a caixinha de degradê. Vou arrastar aqui pro lado. E aqui em tipo você vai escolher essa segunda opção, preenchimento de fonte elíptico. Tá bom? Vai ficar o preto e o centro branco. E pra trocar essas cores, você pode vir aqui na caixinha preta, você clica uma vez, ela ativa essa caixinha aqui embaixo, clica na setinha e você tem as opções de escolher a cor. Vou colocar aqui um azul, um azul mais ou menos dessa forma. Você pode clicar no X aqui pra fechar. E aqui no branco você pode trocar a cor também. Vou clicar aqui no branco, ativou o branco aqui, cliquei na setinha. E vou escolher um azul mais clarinho, puxado pro branco. Tá? Não é branco, é um azul bem clarinho. Clica aqui no X. E aqui, nessa caixinha aqui, você pode... Nota que ela tá no centro da nossa foto, da nossa forma. Você pode clicar e puxar ela pro lado. Você pode colocar de um lado, do outro, ficar ao seu critério. Vou colocar aqui desse lado, direito, e vou dar um OK. Vou tirar o contorno dela, clicando com o botão direito no X. Agora, vamos clicar com o botão direito, importar, e vamos procurar a imagem do nosso político. Selecionamos aqui, importar. Lembrando que essa imagem, ela tá com fundo transparente. Se você não sabe recortar imagens no CorelDRAW, vai tá passando aí nos cards. E na descrição do vídeo tem a playlist CorelDRAW e Photoshop, e como você recortar imagens, beleza? Bom, feito isso, você vai clicar na imagem aqui, na setinha. Cliquei, segurei e arrastei pra ela abrir aqui. Vou clicar nela e arrastar aqui pro centro. Vou segurar nas extremidades e aumentar essa imagem. Quero que fique bem grande aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá bom? Outra coisa também que você pode fazer é pegar aqui um bloco de notas e escrever tudo que vai ser colocado aqui no nosso pofletinho aqui. Agora eu vou pegar a ferramenta Elipse e vou criar uma Elipse Oval aqui, ó. Cliquei, segurei o clique e arrastei mais ou menos aqui assim. Tá bom? Vou clicar aqui e aumentar um pouco mais ela aqui. Voltei na ferramenta Seleção, vai tá selecionado ela. Segura o Shift e clica na camada da cor azul aqui, no plano de fundo. Vou clicar aqui, ó. Selecionou o nosso plano de fundo. Você vai clicar agora em Interseção. Vai clicar na camada de fora agora, nesses limites aqui da Elipse. A gente não precisa mais dela. E vamos apertar Delete. Você vai clicar na camada de baixo aqui, ó. Nota que desapareceu. Clicando aqui, ó. Ela vai aparecer aqui novamente. Você aperta Shift Page Up. Vai ficar por cima de tudo. Agora se eu quiser trocar a cor dela. Você aperta F11. E você pode colocar um degradê nela. Como o meu tal degradê tá o mesmo aqui da nossa camada de baixo. Eu posso colocar aqui, clicar no azul, clicar na setinha e escolher aqui um verde. Digamos assim. Um verde mais escuro. Cliquei no X aqui pra fechar. Cliquei nessa camada azul clara. Cliquei na setinha. E escolhi um verde. Deixa eu só colocar um verde mais clarinho. E aqui eu vou puxar. Olha só. Lembra que eu falei que você pode modificar? E aqui você puxa. Aqui, ó. Pro centro. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou dar um OK. Só que eu quero colocar uma borda atrás dela. Vou apertar a tecla mais. Deixa eu só ajustar aqui. Deixa eu só olhar se pegou ou não pegou. Vou apertar Ctrl Z. Seleciona ela. Aperte a tecla mais. Ela deu uma piscada. Se você tiver no notebook, você aperta Ctrl C, Ctrl V. Copiou. Vou pintar essa daqui de amarelo. Uma cor base amarela aqui na paleta de cores. E eu vou colocar ela na frente do nosso político e atrás da parte verde. Como é que eu faço isso? Clico com o botão direito. Ordenar. Na frente de. E vou clicar na camada aqui do nosso político, na imagem. E agora, com a ferramenta de seleção, eu vou clicar aqui nas extremidades e puxar um pouquinho pra cima. Vai ficar dessa forma. E olha só. Temos um efeito bem legal. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o bloco de notas e vamos pegar aqui o nome meio estadual. Caso seja o outro, o cargo dele, você coloca aí. Pega a ferramenta texto. Clica aqui em qualquer lugar. Apertar Ctrl V pra colar o nome. Voltei na ferramenta seleção. Esse aqui, eu vou apenas clicar nesse Bzinho aqui. Colocar em negrito. E vou pintar ele de branco. Vou colocar ele aqui. Embaixo, no centro. Vou dar um zoom com a brilha do mouse pra cima. Ele dá um zoom. Seguro o Shift. E vou clicar nas extremidades e diminuir esse texto aqui, ó. Pra que ele fique no centro. Vou arrastar ele aqui pro lado. Pra cima. Clicar aqui fora pra tirar a seleção. Volto no bloco de notas. E vou copiar aqui o nome. Vou voltar no... Agora eu vou fazer o seguinte. Peguei a ferramenta de seleção. Cliquei no nome. Meu estadual. Apertei a tecla mais. Segurei o Ctrl. Vou clicar nessa cópia. Arrastar aqui pra baixo. E vou editar isso aqui, ó. Vou dar dois cliques aqui pra ativar a caixa de edição. Vou selecionar todo o texto. E apertar Ctrl V. Ele vai copiar. É colar o texto pra mim. Voltando na ferramenta seleção. Vai estar selecionado. Agora sim a gente pode vir nessa caixa aí nas pré-definições do texto. Clicar aqui nessa setinha. E colocar uma fonte bem legal. Só colocar aqui. Uma mais arredondada. Mas que ela seja legível. Tá bom? Vou colocar aqui. Essa Britannic aqui, ó. Vou aumentar mais ele. E vou fazer algumas modificações. Aqui eu vou pintar de vermelho. Vou na ferramenta sombreamento. Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos. E vamos escolher aqui a ferramenta contorno. Nessa ferramenta contorno. Você vai aqui em cima. Nas pré-definições. E vamos colocar aqui contorno externo. A partir do momento que eu clicar nesse. Opção aqui, contorno externo. Ele vai criar um contorno pra mim. Aqui vai estar em vermelho. O contorno. Tá? No preenchimento aqui do balde de tinta. Então você pode clicar aqui na setinha. Escolher a cor branca. Vou dar um xizinho aqui pra fechar. E agora eu vou clicar aqui no contorno externo. Olha só. Vou dar um zoom aqui. E aqui tem essa caixinha branca. Eu posso clicar nessa caixinha branca e arrastar aqui pra dentro. Eu quero colocar esse contorno mais fininho. E olha só o efeito que deu. Tá bom? Voltando na ferramenta seleção. Vou aumentar mais esse texto aqui. Mais ou menos aqui assim. Colocar aqui no centro. Posso vir na ferramenta forma. Clicar nela. E olha só. Tem essas opções no texto. Posso clicar aqui. E arrastar. Pra cima. Quero juntar mais. Olha só. Clicando aqui ele junta mais. E aqui desse lado eu posso separar mais as letras. Tá bom? Voltando aqui na ferramenta seleção. Agora eu vou selecionar aqui o texto. E vou aqui nessa opção aqui. No alinhamento do texto. Vou clicar aqui no alinhamento horizontal. E vamos clicar aqui em centralizar. Vou arrastar aqui pro centro. Ok? Bom, feito isso. Vamos pegar aqui o número do candidato. Copiar. Minimizar aqui. Ferramenta texto. Vou clicar aqui. E apertar CTRL V. Voltei na ferramenta seleção. E vamos clicar aqui na predefinição do texto. E vou escolher uma fonte mais... Mais grossinha. Vou colocar aqui essa aqui. Vou aumentar mais. Colocar ela bem mais... Maior aqui do que o nome. Vou colocar aqui embaixo. Vou centralizar aqui. Vou clicar no texto. E vou diminuir ele segurando o shift. Clicar e diminuir mais esse nome. Não precisa ser desse tamanho aqui. Vou colocar aqui. Vou selecionar aqui o texto. Vou pintar de uma cor diferente do nome. Vou colocar aqui em amarelo. Você pode colocar um traçado. Então você pega a ferramenta contorno. E vamos escolher aqui um traçado. Olha só. Para colocar o traçado aqui. Aqui você está marcado já contorno externo. Então aqui você tem a opção 0,2 cm. Você clica na setinha para cima para aumentar. Ele ativa aqui. E aqui você pode clicar na caixinha branca. E diminuir aqui o contorno até que fique ao seu gosto. Você pode trocar a cor do contorno. Clicando aqui na setinha. E escolhendo um vermelho. Um exemplo. Clica aqui no x. Voltei na ferramenta seleção. E vou diminuir mais isso aqui. Clicar. Shift. E diminuir isso aqui. Para que ele fique fora do texto. E rente aqui o nosso papelzinho. Beleza? Bom. Aqui do lado você pode colocar algumas informações aqui. Um texto aqui. Outra ali. Você pode pegar aqui a ferramenta texto. Colocar o cnpj. Cnpj. Dar um espaço aqui. E colocar o número que for necessário. Tá bom? Estou colocando aqui aleatoriamente. Mas você vai colocar o texto que você quiser. Pegar aqui a ferramenta texto. É seleção. Clicar aqui no x do centro dela. Vai virar a alça de rotação aqui. Ativa. Segura o ctrl. Clica nas alças. E gira aqui para que ela gire na posição correta. Para voltar a seleção. Você clica aqui fora. Da bolinha. Fica aqui do lado dela. E aqui você diminui esse texto. Vou colocar aqui. Vou aumentar um pouco mais aqui. E colocar aqui do lado. Vou pintar de branco. Para ficar bem mais legível. Tá bom? E aqui está o nosso. O nosso panfletinho aí. De candidatos aí. Para as eleições aí. Beleza? Então galera. Você vai. Eu ensinei algumas técnicas. Você pode usar a sua criatividade. As suas cores aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda muito. Valeu! E aí E aí